Número caso Covid-19 menos, isso de Luchos e Loron, Baloron, também a maior comunidade vacina. Segunda-feira, semana, a comunidade Cira e a campanha vacina, o ministro de Defesa, Filmino Paissão, Jesus, até tem. O vírus Covid-19 começa menos, também o povo Barak retou a vacina. O vírus Covid-19 aumenta a vacina, mas a vacina não é, mas a vacina é a cura. A vacina é a cura. Mas a gente aumenta a força e a gente aumenta a imunidade. Aumenta a imunidade. A representante ministra da Saúde, Feliciano Pinto, agradece o número caso Covid-19 menos. Mas bem, a comunidade Cira tem que cuidar do anafate, não vacina ou de ralo prevenção. Mesmo que tenha uma informação, a imunidade não é, agora se dá, se dá, usa. A única vacina não é, também, aproveita a vacina na mancira, a população de Cira e a atuquese, para depois ver, recupera. O profissional de saúde, depois da campanha, já está falhando a ordem ainda, o senhor excelente ministro da Saúde, com a categoria muito urgente, a atuquese profissionais da saúde, você toma uma, sai uma, deram a ordem ainda, para depois, sempre que você dá a vacina, favorita, coopera para a atuquem o vacina. Então, vacina, sei lá, a maté é mais da. Vacina, sei lá, 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 ovo é mais da. Da laruba, pode ser anemia, é uma bola de reação adversa, moço. Administrador posto Likiçá, Alberto Rosa Gomes, russo da comunidade Likiçá, atu participa máximo e a vacina. Também a percentagem vacina e a Likiçá, Tumliu, compara com o município selo. Participa máximo, liliu, já, vacinação, contra a Covid, que não sei se a linha. E nem a carrega tu encoraja e te vou atira, porra não e motiva e te vou atira, atu não é, labela, firliva, lia rox. Tira observação, já foi enralo socialização quando a vacina. Rússi, ministro de defesa, comunidade suco, ratuquese, barra, simuquedas, vacina. João da Costa, Crispim Alves, barra, RTTL.